O João Paulo Capobianco está aqui conosco, ele que é ambientalista, está falando um pouco ainda a respeito do Código Florestal. Capobianco, é interessante o seguinte, tem duas coisas curiosas que eu sei que você comentasse com a nossa espectadora. Primeiro, eu me lembro de ter entrevistado a candidata Dilma, e ela havia garantido na época que ela jamais permitiria as mudanças drásticas do Código Florestal, e permitiu. O relator, que é o deputado Aldo Rebelo, é do Partido Comunista Brasileiro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver um comunista aliado com os latifundiários. Acabei de ver, porque ele foi o relator, esteve inclusive bastante, vou ser delicado aqui, bastante concorde. Envolvido. Envolvido, vamos dizer assim. Solício. Não é verdade? Hoje é ministro, foi até entrevistado aqui recentemente. O que aconteceu? Esse setor tem uma força política hoje que não tinha no passado, é isso? E, consequentemente, conseguiu pressionar no Congresso Nacional? Geraldo, é difícil dizer, afirmar com clareza, com certeza, qualquer coisa nessa situação que realmente é inédita. O que eu posso dizer para você é que foi a primeira vez, ao longo de décadas, que nós tivemos uma coincidência de termos um Congresso mobilizado para promover o retrocesso na área ambiental com um governo favorável a isso. Por que eu digo isso? Porque, ao longo da história, nós sempre tivemos uma espécie de um equilíbrio. Havia uma certa segurança e uma disputa, digamos assim, de posição. Por exemplo, Constituição de 88, o Congresso foi extremamente avançado na área ambiental. Fizemos uma Constituição que é um exemplo, hoje, mundial. Tínhamos lá um líder, na época, o Fábio Feldman, mas ele conseguiu amealhar um apoio enorme. O Congresso estava favorável a mudanças, a progressistas. E conseguimos um grande feito. E o governo, totalmente alheio a isso, não operou, não foi uma ação de governo. Depois, nós tivemos, várias vezes, o Congresso se organizando para promover o retrocesso, no Código Florestal. Nós tivemos um grande embate em 2000, que o governo, naquela ocasião, era então o presidente Fernando Henrique Cardoso, usou a sua força, a sua base aliada para segurar o retrocesso e conseguimos segurar. Depois, houve uma nova tentativa no governo Lula. E, mais uma vez, o governo reagiu e, com a sua base aliada, impediu que esse retrocesso ocorresse. E, agora, nós tivemos uma situação em que o Congresso se reorganizou, de forma muito bem feita, digamos assim, com uma liderança do deputado Aldo Rebelo. E o governo apoiou. Então, nós tivemos uma situação de uma sinergia entre poder legislativo e poder executivo para promover o retrocesso que nós nunca havíamos visto antes. Só isso pode explicar o que ocorreu, porque é incrível. Você vê como as coisas são. Nós estávamos todos ambientalistas, cientistas, ruralistas, todos ávidos para ver o que a presidente Dilma Rousseff iria fazer com as modificações que o Congresso fez na medida provisória. Ela tinha o prazo, até hoje, para tomar a sua decisão. E nós tínhamos expectativa que, de repente, no Diário Oficial de hoje, está certo, sairia a sua decisão. Na verdade, de ontem, né? Esperávamos que ontem. Saiu hoje. Esperávamos que fosse ontem. Então, nós fomos todos monitorando o Diário Oficial. E, para minha surpresa, no Diário Oficial de ontem, nós não encontramos os vetos nem nada, mas encontramos uma lei de origem do Senado, da senadora Sérgio Cissarenco, que transformava, conferia a Sorriso, o município de Sorriso, no Mato Grosso, o título de Capital Nacional do Agronegócio. Ou seja, um título importante. E aí, eu fui falando, interessante, vou falar um pouco sobre o município. Eu entrei no IBGE e verifiquei no IBGE que a Capital Nacional do Agronegócio plantou, planta em agricultura temporária, 93,7% do seu território. Sendo que naquela região, Cerrado, ela teria que ter pelo menos 35% de reserva legal, mais a PP, 45% mais ou menos. Ou seja, a Capital Nacional do Agronegócio não tem reserva legal e não tem área de prisão permanente. Capo Beco. Muito obrigado pela gentileza. Eu regradei. Até mais. Até o próximo. Obrigado.